Tem uma coisa que as pessoas falam que você vai ter que decidir. Ah, no meu mercado é assim. Por exemplo, ah, no meu mercado as pessoas não acessam e-mail. Ah, no meu mercado as pessoas não compram pela internet. Ah, no meu mercado é assim. Quando você faz isso, você está colocando você como uma vítima. Existe a circunstância, o seu mercado, o jeito que é. Ah, no meu mercado sou advogado, não posso anunciar. E quando você dita essa verdade, você é uma vítima da circunstância, mas não há nada que você possa fazer. Vítimas não fazem nada. Vítimas são vítimas. A outra jeito de adaptar a mesma coisa é o meu mercado é assim. Como eu posso superar isso? Eu sou advogado. Eu não posso fazer uma oferta na internet. Como posso superar? A maioria dos advogados fala o seguinte pra mim. Advogado não pode fazer marketing. Advogado pode fazer marketing. Ele só não pode fazer algumas coisas que as pessoas não mal podem. Mas ele pode fazer marketing. Quem é advogado aqui, levanta a mão. Vou pegar você. A senhora é uma advogada? Vou fazer uma pergunta. O advogado pode escrever um livro? Sim? Sim. Supondo que esse advogado escreva um livro e seja um advogado de divórcio, tá? Mas vamos supor que ela seja a autoridade, ela escreva um livro de falar assim, como você prepara um divórcio? Mas vamos supor que ele venda... Eu tô chutando aqui, tá, gente? Um milhão de cópias. Ela pode fazer isso como advogada? Pode. É o direito dela que ele assiste? Ela tá ferindo o conselho? Não. Você acredita que se ela tivesse um milhão de cópias vendidas, ela teria mais clientes? Ela está fazendo marketing? Tá. Não parece. Mas se está, marketing não é você fazer uma oferta necessariamente, é você criar alguma coisa que atraia clientes. Então quando a gente fala que médico, advogado não pode fazer marketing, você se fecha sobre a vítima do negócio. É assim, logo eu não posso fazer marketing, o que eu vou fazer aqui? Aí a pergunta é, como é que eu supero isso? É possível superar? Total. Sem perder a integridade? Sempre.